Música Fala galera, Vitor Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climbing Racing 2 Pessoal, no vídeo de hoje vou estar mostrando aqui pra vocês mais uma semana aí né Segunda semana de janeiro né, finalmente aí a gente já tá... Não, eu acho que esse é o primeiro baú né, pelo amor de Deus Vitório Meu Deus, esse é o primeiro baú de janeiro aí, eu quase tô voando aqui Mas sim, esse é o primeiro baú de janeiro É né, o último foi na segunda, é tá certo, esse é o primeiro baú de janeiro né Quase me esquecendo aqui, então muito top, a gente pegou um recorde muito bacana aí Foi 34, o último acho que foi 29, não chegou a 30 Mas muito obrigado a todos aí que jogaram aí na KM, fizeram KM, fizeram batalha também Muito obrigado mesmo, eu vou estar também explicando aqui umas mudanças aqui no clã também ok Novas regras aí, eu vou também explicar pra vocês no clã aqui também Mas antes vou mostrar aqui o pessoal que ficou no top 7 Só que como eu fiquei no top 2 né, não vai contar comigo né, eu vou fazer assim, eu vou contar mais um ok Porque não vai contar comigo, só pra ficar a dica né, não conta comigo Então vamos lá, vou mostrar aqui ó, o Diony, o cara fez bastante KM aí Mas ele é meio suspeito, eu sei que muita gente aí falou Então Diony, eu espero que você aí se lembre Mas infelizmente eu não sei se você vai poder continuar no clã ok Porque muita gente já suspeitou né, mas beleza Vamos lá, o Maicon também como sempre aqui tá no SkyM, muito bacana, tamo junto Maicon O Rick, GP, não tem né, o Rick O Def né, esse aqui eu acho que é novo né, muito top o Def né Def tamo junto, o Def O Kawan, 1, 2, 3 ó, tamo junto também, valeu Kawan pelos SkyM O Johnny, o Johnny, tamo junto Johnny E o Fé né, porque eu mostrei ó, como eu falei, não conta comigo, vai contar só com mais um ó O Fé, tamo junto Fé, muito bacana aí, valeu aí Inclusive eu acho que eu achei você nas copas hein, inclusive eu me esqueci de tirar print cara E posta lá no Discord do canal, inclusive o Discord do canal está tudo aqui na descrição das minhas redes sociais Beleza? O Fé Então vamos lá, vamos mostrar o pessoal aí, todo mundo do clã agora Beleza pessoal Muito obrigado a todos que ajudaram o clã aqui E se você quiser aparecer aqui né, pelo menos aqui que eu mostre o seu perfil que nem eu estou mostrando agora É só você clicar aqui ó É só clicar não, é só você fazer bastante KM, pelo menos até o top 8 eu acredito Porque não conta comigo né, então vou mostrar até o top 8 Beleza? Você tem uma chance aí de pelo menos fazer bastante KM Vamos abrir aqui o baú né, também Ok Caramba, deu bastante moeda, caramba, buche de combustível aí para o ônibus né Muito bacana, 50 diamantes Muito bem vindas Também vamos abrir o clã né, vamos abrir o clã aqui também Beleza pessoal, clã aberto ó, clã aberto Quem quiser entrar aí no clã pode estar entrando Vou abrir também um baú VIP aqui Beleza Bom, então vamos jogar pelo menos um pouquinho aqui para fazer uns KMs E aí, depois dos KMs eu vou estar explicando aqui para vocês as mudanças que eu farei aqui no clã Vocês já devem ter visto ali na descrição Mas vamos jogar um pouquinho aí né, que é sempre bem vindo Opa, vamos abrir aqui também uns baús né Abrir baú também Ah, beleza Então... Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Qual o recorde que eu fiz Se você quiser saber Quantos eu fiz É só me seguir no Instagram Que está tudo aqui na descrição Então foi isso A única coisa que eu fiz Foi aumentar os carinhos Eu acho que Foi o mínimo possível Que eu pude minimizar Para todo mundo Pelo menos 10k na batalha É o mínimo Então Eu quero agradecer a todos vocês Que estão ainda no clã Que estão chamando bastante pessoas Deixa o like também nesse vídeo Pra apoiar aqui Os vídeos que eu trago Todos os dias Se inscreve também no canal, que é vídeo novo todo dia Ativa o sininho para você receber as notificações Se inscreve, deixa o like e se inscreve Vamos, tamo junto Muito obrigado a todos mesmo Então é isso, vou finalizar mais um vídeo E até a próxima Tchau Tchau